Oi galera, tudo bom? Na verdade eu tô aqui pra mostrar umas comprinhas que eu fiz através da plataforma H2H e eu tô apaixonada, porque além de gastar, eu ganho. Aí você me pergunta, sim, que você além de gastar, ainda ganhou. Pois é, através da plataforma H2H, você além de comprar, você também consegue ganhar comissão através disso. Então é muito bacana, eu conheci essa plataforma que eu não sabia. Eu confesso que eu conheci através do site da Trikay, que é Coisinhas pra Baby. E lá é uma plataforma que tem várias lojas, tanto de farmácia, como de roupinha de bebê, como brinquedo de bebê, como coisa pra casa. Eu também já fiz uma compra através do site da Mobili. Enfim, você entra nesse site e compra através de lá. Então ao invés de você ir no site da loja, você compra através dessa plataforma H2H e você ganha comissão nas suas compras. Cada loja tem uma percentagem lá que você ganha comissão. E além disso, você consegue fazer uma wishlist, né? Tipo uma lista de desejos, de produtos que você ama de paixão. E você acessando lá, através da minha wishlist, você comprando na minha wishlist, eu ainda ganho também comissão do que você comprar, do que eu gosto. E eu que adoro comprar online, porque eu acabo não saindo muito pra comprar e tal. E eu fico o dia inteiro assim. O dia inteiro não, né, gente? Porque vocês vão pensar que eu não faço nada da vida. Mas é, eu fico enchendo o carrinho e tirando o carrinho, enchendo o carrinho e tirando o carrinho. Nessas doideiras. Mas eu gosto muito de ver as promoções. E aí eu fico comprando online e é muito bacana, porque eu acabo ganhando também dinheiro. E eu divulgando pra vocês e vocês divulgando pras suas amigas, todas nós ganhamos. Olha só que legal. Eu vou deixar o link lá no blog, que é o racaminelliblog.com.br, né? E o size da Gala 2H é este aqui, ó. Esse aqui, você pode acessar lá e conferir todas as lojas disponíveis. Tem muita loja pra todos os gostos e pra todos os estilos. Então não deixe de conferir, mas chega de blá blá blá, porque eu vim aqui pra mostrar as minhas comprinhas. Eu fiz nessa loja aqui, que é só de roupas. Tem roupas femininas, tem roupas masculinas. Fiz umas comprinhas pra mim, girou pizzas. E também pro meu baby. Fiz umas comprinhas que eu amei, fiquei apaixonada. Chegou rapidinho aqui em casa. E olha só, uma das minhas comprinhas é esse vestido aqui, que eu adorei, olha. Acima do joelho, ele é muito confortável. É tipo um acabamento de cedinha. E esse foi um dos vestidos. A loja é muito baratinha, eu adorei. E realmente, todos os tamanhos que eu pedi ficaram perfeitos em mim. Olha, esse foi outro modelinho. Esse daqui é muito lindo. Ele estica um pouco. Ele não é nem branco, ele é tipo um off-white. E olha, atrás você fecha aqui, ele é todo preto. E ele é estilo um tubinho. Eu adorei. Olha, e a outra peça que eu pedi foi essa blusinha jeans, que eu adorei. Eu não tinha. Essa aqui é uma blusinha jeans bem assim, bem clarinha. E eu gostei porque ela é bem acenturada. Com essa saia aqui, olha, que fofa. Também amei. Aí pra dar um estilinho, eu acabei dando um nozinho aqui. E essa saia também tem um acabamento meio de cetim, sabe? Bem confortável. Eu achei muito bonita. E a blusa também, eu adorei. Acho que a blusa é essa P e ficou, olha, ótima no corpo. Esse aqui já é um modelinho, um vestido, ó. Ele é de manguinha assim, não chega a ser comprida. Tipo 3 quartos, que é um pouquinho mais aberta aqui. E eu adorei. Ele não fica justinho, ele é um pouquinho reto, que é justamente o modelo dele. Ele é meio que de malha, sabe? Então ele meio que estica. E eu adorei. Ele é bem levinho, apesar da manga. Ele é bem confortável. Então ele é bem fresquinho também. Então olha só, que fofa essa manga. Eu adorei. Ótimo pra amamentar, porque é só baixar aqui que amamenta. Deixa os ombros assim, livres. Eu amei. Mesmo com o verãozão, esse estilo combina super. Gostei com o cinto, porque esse é um cinto eu não curti muito. Então olha, as costas. Eu achei muito estilosinho. Ele também é tipo uma malhazinha, sabe? E ó, eu vou mostrar pra vocês sem o cinto. Esse cinto é meu, eu não comprei lá. Então eu não gosto muito sem o cinto. Eu acho que o cinto dá um acabamento, um estilinho bem bacana. Gente, olha esse modelinho de vestido. Eu achei tão menininho, olha só. Eu achei ele muito fofo. Ele também é de malha, tá? E aqui esse detalhe azul, ele é cintura bem. Ele é um pouquinho mais apertado aqui. Então dá um caimento bem bacana. Aí tem esse detalhe em branco aqui no final do vestido. Eu achei ele super menininho, super confortável também. Muito fresquinho. Gente, esse vestido aqui é um escândalo. Olha isso. Ele é todo trabalhado. Olha, ele tem esse detalhe aqui todo meio que em renda, transparente. Tem o forro aqui por baixo, ó. Um forrinho. E ele é longo. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. E ele não é completamente justo. Ele é justo até aqui. E aqui ele abre, dando um acabamento muito lindo. Ele tem um acabamento muito bom no corpo, sabe? Ele realmente se ajusta ao seu corpo. E eu amei esse vestido. Tô apaixonada. E tem esse vestido aqui. Ele é longo. Ele tem esse detalhe aqui, ó. No colo. Dessas duas tiras aqui. Que é bem bacana. Você pode colocar assim ou você pode colocar assim. Olha atrás. E temos esse modelo aqui, olha. Olha o comprimento dele pra vocês verem. Ele é muito fofo também. É um pouquinho mais arrumado. Ele tem um detalhe aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Mas o tecido dele aqui, o preto, é tipo malha. Mas o do meio ele é diferente. E temos esse que, na verdade, é tipo um blusão. Eu vou usar esse aqui mais pra dormir. Porque eu adoro esses tipos de blusas confortáveis pra dormir. É bem gostosinho. Então é bem fresquinho. Então é super tranquilo pra dormir. E eu adorei, ó. Como se fosse um blusão mesmo. Mas se você preferir, você pode usar pra sair. Sem problema nenhum. Mas ele é um pouquinho transparente. Então o ideal é que você use um short por baixo. Que aí dá pra usar tranquilamente. E esse é o último modelo. Ele também é um longo. Eu confesso que quando eu retirei ele da caixa. E eu olhei essa estampa. Que eu não sou muito fã de florido assim. Eu fiz uma careta. Mas colocando no corpo, ele realmente é lindo. Eu adorei o decote dele. Que é de um ombro só. E é muito bonito. Olha. Gostei bastante. Pra amamentar também é perfeito. Porque é só baixar aqui. Que é perfeito pra amamentar. Olha só como é que ele é. Super fresquinho. E eu confesso que eu adorei esse modelo. Porque ele também dá uma cinturada aqui. E eu gosto de modelo assim. Que não fica mais soltinho. Eu sou apaixonada. Apaixonada por vestido longo. Gente. Eu amo vestido longo. Eu acho prático. Funcional. Não sabe o que usar. Pega o vestido longo. Coloca. E tá perfeito. Agora eu vou mostrar pra vocês. As roupinhas que eu pedi pro Davi. Que eu achei super fofa. Eu tentei pedir roupinhas que ele pudesse usar daqui a um tempo. Então assim. No frio do ano que vem. Que já tá no final do ano né. Já tá em quase outubro de 2015. Então assim. Roupa de frio acaba sendo um pouco mais cara. Nesse site eu achei que tava mais barato. Em comparação do que eu vejo por aí. Então eu tentei pedir roupinhas que ele pudesse usar no inverno. Ou no friozinho do ano que vem. Gente. Eu adorei. Olha só que fofas roupinhas. Olha só isso. Vou deixar o link de todos lá. Esse suéterzinho. Em azul bebê. Com esse detalhe roxo né. Violeta. Berinjela. Vamos dizer assim. Eu adorei. E uma coisa que eu fiquei apaixonada. Que eu achei muito, muito, muito lá. Foram esses coletizinhos aqui. Que eu acho que é lindo. E que faz qualquer lookzinho ficar muito fofo. Olha só que graçasidade esse colete. Olha quem veio mostrar a roupinha dele. No momento que ele estava chiando. E a mamãe teve que pegar pra mostrar. Né. Você quer mostrar o que você pediu lá no site? Quer? Ó. Eu vou mostrar esse coletizinho aqui. Que é muito fofo. Não vai dar nele. Porque vai ficar grande agora. Mas olha. Muito lindo. E aí aproveitei e pedi esse outro colete. Olha. Daqui a pouco tempo vai poder usar. Porque mesmo que não esteja muito frio. Você pode usar. Porque você pode usar com manga curta. E coloca esse coletezinho. E o look e a roupinha fica mais estilosinha. E olha só que fofo. Esse aqui ele vai usar agora. Olha só que lindo. Gente. Eu amei esse macacãozinho. Muito fofo. É um cachorrinho. E ele é super fresquinho. Esse dele é bem levinho. Então eu vou usar já o Davi. Você gostou? Você gostou desse macacão? Gostou desse macacão? Você gostou? Você gostou? Então ele vai usar bastante. É a cara do irmão dele, né? Aí eu pedi. Que é maiorzinho. Esse conjunto aqui. Que é de sabrinha. Que eu adoro zebrinha. É um conjuntozinho pra dormir. Mas você pode usar também pra ser. Não tem problema não. Mas ele é como se fosse um pijamazinho. Esse aqui é o M. E aí pedi. Esse aqui é bem grandinho. Esse aqui o tamanho é. Tamanho 1. Olha. É uma calça de moletom cinza. Que é conjunto com esse casaco. Que eu adorei. Adorei essa cor. Eu acho que o azul fica lindo. Não dá ver. Não gosto muito de roupas muito claras. Porque já é branquera. Minha bala de coco. Aí fica tudo blanco. Tudo claro. E ele é muito gostoso esse casaco. Ele é muito quentinho. Muito quentinho mesmo. Então olha. E foram essas minhas comprinhas. Lá no site da H2H. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todas as informações. Lá no blog. Então não deixe de conferir. Que é o racamineleblog.com.br Tá? Então pra você. Que além de gastar. Que é ganhar dinheiro. Entra lá. Porque você vai gostar. Eu sou dessas. Adoro ficar procurando coisa na internet. Baratinha. Que vale a pena. Né? Filho. Você sabe que é mamãe. É louca compulsiva na internet. Né? Então não deixe de conferir lá. Minha wishlist também. De repente. Todas essas coisinhas aqui. Vão estar também lá na minha wishlist. Então se você gostou de alguma coisa. Clica lá no link. E faz a sua comprinha. Que além de eu ganhar comissão. Você divulgar. Você também ganha. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de ficar em gostei se você gostou do vídeo. Se você gostou dos looks. Daqui que eu escolhi. Tá bom? E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Eee.